Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, quem fala com vocês galera é o Padawan E eu vou tentar fazer aqui esse jogo Red Dead Redemption 2 completo Nunca joguei um, mas vamos jogar o dois, modo história valendo Espero que vocês gostem desse jogo Não sei se eu vou trazer tintim por tintim, porque eu li aqui Que tem mais de 60 horas, ou aproximadamente 60 horas de jogo Gente, é muita coisa, 60 horas Assim, são 60 horas, jogabilidade Pra você seguir a missão, seguir a história Mas fora que você pode fazer nos entremeios ali Missões secundárias, etc Bom, pelo que eu entendi foi isso Então assim, é muito tempo galera É muita coisa pra poder fazer uma série de 60 horas Acho que nem vocês vão ver, acho que ninguém vai ver É muita coisa, essas histórias é muita coisa Mas vamos tentar fazer aí um resumão Tentar fazer uns vídeos de no máximo 10 minutos Eu vou jogar mais, mas vou resumir pra 10 minutos Pra vocês poderem entender a história toda e ver a história toda Então por exemplo, se eu jogar cada uma hora É mais uma hora, fazer um vídeo de 10 minutos também é pouco Se eu fizer uma hora, jogar uma hora E conseguir fazer dois vídeos de 10 minutos cada Acho que tá legal, acho que dá pra entender mais ou menos Vamos tentar também Não garanto, mas vou tentar Já começou aqui, tá falando como é que começou a história do Red Dead Redemption Já foi na época lá dos Faroeste Bang Bangs Os Estados Unidos se tornavam uma terra sem lei Como sempre, tem sempre os mau caráter querendo zonear o ambiente E o Oeste havia sido quase todo domado Algumas gangues ainda atuavam, mas estavam sendo perseguidas e destruídas Tadinha delas Tadinha das gangues, destruídas, tadinha Tô com pena delas Por isso se chamava gangue Rockstar Games Presence Apresentando Com pena As gangues foram destruídas, quase todas destruídas É gangue, é gangue, pô, tem que ser destruída mesmo Você quer o quê? Red Dead Redemption 2 É, vamo lá Nunca joguei o primeiro, galera Só pra vocês saberem, nunca joguei o primeiro Tenho até curiosidade de jogar Mas eu acho que só tem pra Xbox Não sei, eu já procurei aqui Vou procurar de novo Vamos ver se eu tento jogar Ah, musiquinha Vai no Oeste O Ventinho Vou deixar aqui rolar o cinematico um pouco Abigal dizia que ele está morrendo, Dutch Nós temos que parar de algum lugar Ok, Arthur está procurando Eu enviarei ele em frente Ah Se não parar de pronto, todos irá morrendo Se o vento, é May Eu só espero que a lei tenha perdido como nós Eu encontrei um lugar, onde nós podemos ter um salão Deixe Davy resta Você sabe Uma cidade de mino Abandonada, não é longe Vamos 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 Capitulum Coulter Caramba A fotografia desse jogo é muito boa Que fotografia, hein Miss Gaskell Get that fire lit, quick Miss Jones Bring in whatever blankets we have Mr. Pearson See what we've got in terms of food Davy's dead Davy's dead There was Nothing more you could have done What are we gonna do? We need supplies Well, first of all, you're gonna stay here And you are gonna get yourself worn And I sent John and Micah scouting out ahead Arthur and I We're gonna ride out See if we can find one of them Miss Just for a short bit And I don't see what other choice we have Listen Listen to me, all of you For a moment Now, we've had Well, a bad couple of days I loved Davy Jenny Sean Mac They might be okay We don't know But we lost some folks Now If I could Throw myself In the ground In their stead I'd do it Gladly But We're gonna ride out And we're gonna find Some food Everybody We're safe Now There ain't Nobody Following us Through a storm Like this one By the time they get here Well, we're gonna be We're gonna be long gone We've been through worse than this before Mr. Pearson Miss Grimshaw I need you to turn this place Into a camp We may be here for a few days Now, all of you All of you Get yourselves Warm Stay strong Stay with me We ain't done yet Come on, Arthur All right We've got some work to do We ain't run into them yet So They both must have headed down the hill Sure Hey I ain't had time to ask What really went down back there on that boat We miss you That's what happened Come on Hey, you need horses? Hey Mr. Smith Get yourself indoors You need to rest that hand I'll live Get indoors, son We need you strong Okay Alright Let's head out Muito bem, muito bem Agora estamos jogando já Aprende os comandos Tem mapinha ali Estamos seguindo o Dutch Stay close We'll do our best to stick to the trail This god damn What? Been 2 days or more like this now Claude, has to blow over soon Ah, okay, beleza Se você não sei pra onde ele vai Eu vou ficar do ladinho aqui Estão se estranhando já o cavalo Aqui Passando a ponte Cuidado com a ponte R1 reduz a velocidade do cavalo, ok, reduzir, ok, aprendendo aqui a domar o cavalo. Tem que ficar aqui para a contenção do cavalo, para ir embora, é, já é um começo, já é um começo, vai lá com o Dutch, L. Dutch. Pegou o dinheiro, porra. Opa! 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 Minha bat401 Minha batantu Minha da bat Minha da bat Minha da bat Minha sights Minha O que você está fazendo? Você não conseguiu. E nem conseguiu, pequena Jenny. Isso é muito ruim. Dave, você era um verdadeiro lutador. Os dois de eles são Calender Boys. Ou... Vamos lá, vamos lá. E Mac, Sean... Nós não sabemos... ...quite a... ...business. Que demais que é essa? Sempre! Sempre! Vamos lá, vamos lá. Vamos cavalgando. Cara, que tempestade sensacional. E essas pegadas da neve. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. E essas pegadas da neve. Vamos ver. E se volta aqui. Vamos ver o Mic, aqui. Haha, só a gente é do Mic. Passou um comando ali que eu não vi Ah, senão, gladi que você está tudo bem? Eu estava preocupado, Micah Olha, tudo vai funcionar, Morgan Nós perdemos alguns caras, mas é só isso que acontece às vezes Eu estou feliz que você está se sentindo tão bom Onde estão todos os outros? Onde estão os outros? Ok, vamos continuar agora, senhoras e senhores É apenas lá em frente Está bom É, esse jogo tem muita cutscene e é legal porque a maioria de você vê, né? Jogar não é porque não tem nada a fazer, porque cutscene Ele vai descer por aqui, o jumento Olha, fazendo rastro na neve, que irado Tem um coraçãozinho ali, eu não sei o que quer dizer, tem um coração A vida é exibida no canto inferior Dá um toque assim A barra exterior mostra sua vida restante o nível da base, entendeu? Segura o trângula para amarrar seu cavalo, ok Cacito, por que você abaixou? Ah tá com o sangue abaixo Ah, se apertar aquele abaixo, olha Segura o Dutch, olha só que irado É, isso é verdade Bata o estábulo e aperte R1 para se proteger, tá bom Arthur Arthur, o que você está fazendo? Eu disse, vá fora de vista Arthur, vá na posição Vem lá Arthur, vá na posição Ah, então tá Vou me esconder, cacito Espera aí Isso aqui que é o estábulo Isso aqui é banheiro Não é aí, eu sei no estábulo, mas cadê o estábulo, cacito? Ah, é aqui Aqui que é o estábulo? Não sei onde é o estábulo, cacito, eu acho que eu tenho estábulo aqui Pronto É aqui Estou espiando, estou espiando Estou espiando Todo o mundo até armado nesse lugar Estou tendo algum problema no caminho, perdido na chuva. Ah, senhoras e senhores! Nós não podemos te ajudar, senhor. Eu tenho pessoas que estão morrendo no caminho. Nós temos um problema. Muitas pessoas. Há um cor que está aqui. Eu só pedi alguma cansa de comida ou algo. Eu ouço você. Mas, senhoras e senhores, mantenha os olhos em touch. Eu acho que você deve... Tá bom. Use R para selecionar um sódio. Tá bom. Eu não acredito. Vem aqui, heart. Olha lá, tem mais que passar! Eu não acredito. Que lindo... Cara, é uma coisa que ele me ajuda. Eu também treco. Não precisa. Não foi. O que foi isso? Acho que tem um cara fugindo hoje. Que loucura, como é que eu vou sair aqui? Vamos lá, vamos lá. Que loucura isso aqui, até com os contornos é complicado. Segura o quadro que eu tiver perdido entre os caras pegarem os baixos da casa. Caraca, do nada os caras já... Vou escolher o armário, vou escolher o armário pra pegar os itens aqui. Não tem nada que eu tenho... Pega, pega tudo, pega tudo. Pega tudo isso aqui também. Vou fechar o armário aqui. Vou escolher o armário aqui. Vou escolher o armário aqui. Vou escolher o armário aqui. Aqui, vou abrir. Ah, já zerei aqui. Olha, deixa a guerra aqui. Vou aqui. Como pouco para restaurar a base da sua vida. aqui, uma escolha de sortido, vamos pegar, quatro aqui, mandando, mandando, despersonando, parquei, mais um armário aqui, vamos pegar, vamos pegar tudo que puder pegar, remédio aberto, remédio aberto, não tem problema, acabou, fecha o armário, preocupação, é uma boa de dano, ele está preocupado de fechar o armário, as cirulas, esse lugar devia feder muito, maluco, só de ver isso aqui já consigo quase sentir o fedor nesse ambiente, é, não adianta, vamos mais dentro do fedido, munição, remodo, mais munição, mais prônios, não sei quantas, vamos pegar tudo, vamos pegar tudo, vamos pegar tudo, por isso que eu falei que vou, esse aqui é um jogo que tem que ser bem editadinho assim, para poder ser legal, porque se vocês forem ver tudo, demora muito isso daqui, deixa eu ver aqui em baixo, espera ai, já fui aqui, já fui aqui, já fui aqui, não tem nada aqui, vamos aqui agora, pegado não é igual o de GTA, entendeu, o que que eu vou pegar, vasculhar a gaveta, vasculhar a gaveta, peguei um relógio, show, pega, o que que tem ali dentro, cartas, cartas, ok, cigarro, inspecionar cartão, inspecionada, aproximar, R2, R2, abalse, virar, ler, escuro, caravana e caminhos, transporte por elefante, transporte por bode, balão de ar quente, fragato dos Estados Unidos, barco de espetáculos, baileiro, carruagem, continuo a pouco, ok, vamos guardar esse aqui para ser importante, L2, Dutch, dá uma minuto cacida, não acabei de vai escolher tudo não, porque que ele abaixa assim, assim, não vai se abaixar, não gostei não, hein, é muito sensível, ó, do bone para frente ele abaixa, muito sensível, não gostei, vai escolher aqui ó, tem muita coisa aqui que eu posso pegar, tem um pacote para examinar, vamos dar aquela examinada aqui, Aproximando, sai de cima, 1896 aqui, voltar, eu quero mais coisas, mais itens, mais itens, mais itens, mais itens, mais itens, mais itens, não tem mais nada? deve ter, deve ter mais coisa, pegar, o que que é? óculos? não, munição, mais munição, pães não, pães, pegar uns pãezinhos de aveia, importante, pão de aveia deve ser importante, vamos lá, estou indo, cacilho, é, vamos procurar, pães, o que que ele faz isso, cacilho, levanta, vai correndo, vai correndo, vai correndo para suar um pouco, ah, tá, eu consigo ver o objetivo atual, pães, que movimentação, vai meu filho, abre essa porta ali, importante, vamos lá, vamos lá, um, quebra ele, que cacilho, mano, não, vamos interrogar, vamos interrogar, vamos interrogar, é sim, vamos lá, vamos que vamos, com os outros, com os outros o que? para bater o todo não, olha só um cara de uma, né, pô, cara, vai só ter bandido, eu acho que drills, tem certeza? tem, tem sim, mas traga aquele prato quando você está pronto. Ach, tem certeza? tem sim, Eu não quero sempre... Tem um file aqui, vai embora! Meu chapelo também, bafado! Pega meu chapelo L2 Calma cavalinho Calma cavalinho Calma cavalinho Easy Easy You're okay Easy It's okay Easy 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 Cavalo Vamos conduzir Vamos conduzir Não tem mais cuidado no celeiro para mexer mais coisas Vamos levar o cavalo até o palanque Até o palanque é lá onde estava... galera deve ser né Vamos voltar para baixo que eu vejo Ah tá, tem um x ali É galera, multi comandos, espera aí Não dá muito longe com este tel Pode ser que esteja errado Comandos 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 Cara, eu não sei se eu vou te falar esse Tá parecendo igual né, acho que é normal Eita, começou a pegar a flor da barra Não sei se eu vou te falar Cara, o filho pegou a flor a casa toda Pô, isso tá parecendo demais parecido né Parecido até os Oito Condenados de Tarantino, muito parecido. Mas os filmes faraés e esses filmes já são tudo parecidos, nevasca, neve, casa de madeira, cavalos. Vai morrer de frio ela. Vai morrer de frio. Vai ser nevasca ai. Vai ser nevasca ai. Vai ser nevasca ai morrer de frio. Eita ferra, já era uma casa, casa babou. Ainda tem mais uma boca para alimentar. Vamos que vamos. Caraca sensacional, eu estou mostrando, a história te prende cara, a história te prende. Ah, esse era o marido dela. Puts, viu os caras chegaram e mataram o marido dela, ela precisa ficar escondida 3 dias no porão. Ela está morrendo de fama. Está lascada. Com esse frio, aquela cobertinha, a senhora está morrendo de frio também. Ei, alguém está vindo. Parece o Dutch. Ei, todos, Dutch está voltando. Dutch está voltando. O que você está voltando? Ah, o Micah encontrou uma casa, mas ele não foi a primeira. Caraca, alguém chegou e matou uma linda mulher. É melhor de se esconder. Malditos. Os caras também não são os melhores não. É a gang, é a gang. Gang do mal. Obrigado. Obrigado. É a última coisa que precisamos agora, Dutch. Bem, é o que é. Mas nós encontramos algumas lojas, algumas lojas, algumas lojas, um pouco de comida. E essa pobre pessoa, a senhora Adler... A senhora Tilly, a senhora Karen, adoram ela uma bebida de algo. E a senhora Adler, vai ficar bem. Você está segura agora. Agora... Eles viraram ela em uma esposa. Os animais. Eu preciso de uma resta. Eu não dormi em três dias. Você está aqui. A senhora O'Shea vai te mostrar. A senhora Morgan, nós colocamos você em uma sala aqui. Obrigado, a senhora Grimshaw. A senhora Bell, você está com os caras lá. O que... Como que Arthur tem uma sala e eu tenho um bunk bed nexta a Bill Williamson e um monte de darkies? Se inscreva no canal. Sim. O que isso está escrito? Um, não vai ficar bem pior. Um, não vai ficar bem. Um, não vai ficar bem. Tá ligado. Um, não vai ficar bem. Tem até mesmo tempo ao teu filme. E a senhora. Obrigado.